Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer algo um pouco diferente. Muitas de vocês me pediram pra fazer um vídeo contando alguns produtos que eu não gostei tanto, que não deram certo pra mim, que eu não compraria novamente. Então essa é a proposta do vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês alguns produtos que eu não gostei. Não necessariamente todos eles são reprovados, mas são produtos que se eu passasse assim e visse numa prateleira, eu não compraria de novo. Eu vou começar então falando de um batom da MAC. Gente, eu consegui achar uma cor feia. Feia sim, na minha opinião, né? Eu não gosto. Eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui no canal e o batom continua aqui, continua fechado, eu não encontrei pra quem dá. E vocês já vão entender o porquê que eu tô falando isso. Ele é um laranja bem vivo, tá vendo? E quando eu passo ele, ele fica uma coisinha, ó... Não tem cor. O que tá na bala não transfere pra pele. Fica mais... É por conta do acabamento, claro que todos os batons da MAC, cada um tem um acabamento. Não tem como, não rola. Eu já tentei usar, não fica bonito. Eu não gosto dessa cor. E eu não tô falando dos batons da MAC, porque, ó, vocês podem ver aqui atrás. Tá cheio e eu amo. Tá cheio, né? Tem uns seis batons da MAC aqui atrás. Eu sei que tem gente que tem coleção de 50 batons. Enfim, todos que eu tenho eu gosto muito, mas esse daqui não rolou. A cor dele, pra quem quiser saber, é Tangerine Dream. O próximo produto que eu quero mostrar pra vocês, na verdade, a minha mãe comentou recentemente dele aqui no canal. Naquele vídeo, 5 reprovados, 5 aprovados. Esse daqui não é um produto reprovado, no meu caso. É só um produto que eu não sinto a necessidade de comprar de novo. Eu gostei, sim. Ele cumpre, né, o que ele promete fazer, que é lavar o cabelo, condicionar, modelar, finalizar. Mas a sensação que eu tenho é exatamente o que a minha mãe descreveu no vídeo em que ela falou. Que parecia que tava faltando alguma coisa. Então, assim, eu gosto, sim. É um produto que eu uso. Ele deve ter uns dois dedos aqui e eu... Manchada, né, de batom. Deve ter uns dois dedos só de produto. Tá acabando. Eu usei, então, praticamente tudo. Mas, assim, quando eu acabar, eu não vou comprar de novo. Antes de gravar aquele vídeo com a minha mãe, eu tinha feito uma listinha aqui das coisas que eu não compraria novamente. Dois produtos se repetiram. O Light Pool e esse próximo que eu vou mostrar pra vocês. Que são essas paletinhas aqui da Vult. As minhas, gente, estão intactas. Quase não mexi, ó. Todas bem... Bem inteiras. Essa aqui é a verdinha, ó. Tá vendo? Então, assim, eu não gostei muito do jeito que a sombra se comporta. Ela não é tão pigmentada e se eu forço muito, ela esfarela. Teve cores aqui que eu nem me arrisquei a usar depois que isso aconteceu. Então, assim, a Vult é uma marca, gente, que eu amo. Dificilmente eu não gosto de alguma coisa. Então, eu acho que esse foi o único produto, assim, que não rolou pra mim. Fica junto com as minhas paletas, né? Mas eu vou presentear alguém. Inclusive, eu vou sair daqui a pouco. Eu acho que eu vou levar pra minha prima. Pra ver se ela gosta. Porque, às vezes, dá certo pra um, dá certo pro outro, né? Outro produto também que não deu certo pra mim. E, gente, esse eu fiquei muito chateada. Foi esse primer aqui da Contém 1 grama. Na verdade, ele é um pré-maquiagem. A proposta é muito bacana. Ele tem derivados de arroz. A pele fica muito sedosa, fecha os poros. No início que eu usei ele, eu gostei. Tanto que eu testei na loja, minha pele ficou perfeita. E aí, eu levei pra casa. O problema é que eu usei pouquíssimas vezes. Ele parou de funcionar o pump. E, assim, quando eu pego ele pra usar sem... Tipo assim, sabe? Eu tiro, porque, né? Não funciona um negocinho de apertar. Quando eu passo no meu rosto, ele seca meio que instantâneo, sabe? Eu não consigo espalhar. Prime tem disso, sabe? De secar rápido. Mas esse seca muito rápido e começa a manchar o meu rosto. Ficam as coisinhas brancas. O cheiro dele é bem suave. É um produto que eu botei muita expectativa. E, infelizmente, não deu certo. Vocês sabem que o meu creme diário favorito é o da Nivea. Eu passo todos os dias. Mas, infelizmente, eu vou ter que reprovar esse produto aqui. É o Baby Cream da Nivea. Ele vende na farmácia. O valor é bem parecido com o creme que eu tenho. Só que, assim, gente... Ó, eu tenho o creme aqui. Eu já deixo na minha penteadeira. Eu uso todo dia. Eu tenho aqui o protetor, o hidratante facial e eles. São muito parecidos. Mas não são só parecidos na embalagem. A textura é praticamente a mesma. É como se eu tivesse um creme aqui dentro com uma cor. Aqui ele tá dizendo que uniformiza, minimiza os poros, controla o brilho, cobre marcas e previne sinais. Eu não achei que ele fez nada disso. Faltam só duas coisas pra mostrar pra vocês. A penúltima é esse delineador aqui da Mary Kay. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Ele não é um delineador, delineador. Ele é como se fosse um canetão. E é isso que muitas vezes acaba me incomodando nele. Por quê? Ele é como se fosse uma caneta. Ele não é tão preto. Eu confesso pra vocês que o que mais me incomoda não é nem ele ser mais grosso. Não ser um delineador tão fininho. É que ele não deposita muita cor. Ele não fica tão preto quanto eu gostaria. Agora eu vou falar outra coisa pra vocês que eu depositei todo o meu carinho, meu amor e minha expectativa. E olha... Tô falando dessas esponjinhas aqui da Kiss New York. São dois pincéis, na verdade, né? Aplicadores de esponjinha assim. Um mais achatadinho aqui na lateral. Um todo redondinho. Não fica bom quando você aplica o produto normal com ele seco. Quando você molha, fica pior ainda. A proposta eu achei muito legal porque a gente não precisa ficar com aquela esponja grandona. Talvez isso aqui funcionaria melhor. Mas não rolou. Pra mim não deu certo. Faz um tempinho já que eu comprei. Eu testei algumas vezes seco, molhado, dando batidinhas, espalhando. E não. Nenhum jeito deu certo. Eu confesso que eu prefiro compartilhar com vocês produtos que eu gosto. Tanto que tem os favoritos todo mês, né? Mas como vocês pediram, vocês queriam saber quais produtos eu não indico tanto assim. Que eu não compraria novamente. Como eu falei, tem alguns que são realmente reprovados. Tem outros que eu até uso. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei. Deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.